Guys, agora é a hora da verdade, papi! Estou aqui eu com 900 dólares e 900 bonus points aqui no csgo.net E eu vou abrir, primeiramente, 10 caixas de coldzera Pra começar naquele pique A nossa meta é pegar uma das baionetas Doppler, que eu já tenho 3 Faltam 7 baionetas Doppler Vamos lá, vamos começar com a do cold 278 dólares E o que a gente faz com esses 278 dólares pra tentar chegar em algum valor maior ainda? A gente taca ali no contrato e fé em Deus Puta que pariu! Mané, 10 caixas do coldzera Contrato 643 fucking dólares Fala dele, fala dele 250 virou 643 Começamos no profite insano, pô Naquele jeitão Se você quiser depositar aqui no csgo.net Clica aqui no botãozinho verde E use o cupom LUCRO Que ele vai te dar 40% de bônus no seu depósito E usando o cupom LUCRO Você participa do sorteio das 10 baionetas Doppler do mês de agosto São mais de 28 mil reais em facas para 10 vencedores diferentes E é justamente essas baionetas que a gente tá correndo atrás E a gente vai em busca de mais uma agora Doppler Contrato é um novo meta? Dá pra gente começar a ver se os contratos não tão boladíssimos Porque a gente acabou de fazer 250 virar 650 E o bom do contrato é que sempre volta alguma coisa Pode não voltar 100%, mas alguma coisa volta A faquinha vale 461 doll E vamos tentar ganhar ela com 30 dólares 4% de chance Não foi de primeira Não foi de segunda Não foi de terceira E agora Eu vou jogar 24% Parou Tá lá papito Baioneta Doppler que nem minha é É de vocês irmão É de vocês Tá aqui a gente precisava de 8% apenas 8% ela já era nossa Tá lá Tá lá Easy Peasy Lemon Coisinha Mano conseguimos já então Essa faca de 643 A faca de 461 Ainda temos 600 dólares de saldo Temos muito no lucro Mano vamos abrir umas caixinhas Qual caixinha vocês querem que eu abra? Essa caixa bomb aqui 160 dólares Luva Deu um total de 228 doll 228 doll safe Mano eu vou manter essa AK Pera aí ó Já deixa eu vir aqui pro contrato Eu vou manter a AK e a luva E vou fazer um contrato com o resto Vai dar um contrato de 50 dólares 50 virou 20 A gente pega esse 20 aqui ó E foda-se Não deu Abre a nova caixa do ninja Olha o ninja aqui Vamos abrir 10 caixas do ninja Porra ninja Tá bom Tá bom Dá pra eu abrir 10 caixas minha? Não né? Dá pra abrir 5 5 caixas de saulinho Vai Porra saulinho É Deixa eu aceitar aqui a baioneta de vocês Aqui ela veio nova de fábrica Statpenis Stattrek mano Ela veio Stattrek mano Vai Quê? É de vocês Será que a gente consegue ganhar uma Alp Lightning Strike De quase 500 doll Não Abertura rápida Veio Mas como vocês sabem Meu foco esse mês é pegar as baionetas Doppler Pro sorteio Vocês tão vendo alguma baioneta Doppler aqui? Tão tão fora do meu foco As skins aqui tão totalmente fora do meu foco Você não ousaria fazer isso Irmão Tudo por um título Irmão Que título eu vou colocar nesse vídeo que eu tô gravando agora? Fiz um contrato de 6.516 reais Agora eu tenho um título Não tem bolas pra fazer isso? Não tenho não? Já fiz Pariu viu Veio na casa do terceiro pior item O pior é que essa luva é mó feia mano Pelo menos você tem o seu título que você tanto queria É Mas não valeu pelo título Não valeu perder 600 dólares Perder Se bem que Se a gente colocar na ponta do lápis a gente lucrou A gente perdeu o lucro tá ligado? Porque a gente pegou a faca De 500 dólares Então a gente perdeu o lucro Agora temos 4 facas pelo menos E tudo isso por um título Bom Agora a gente precisa de mais 6 facas dessa Lembrando aí guys Vocês não precisam fazer título nenhum não Vocês não precisam fazer vídeo Lucro É bolso Lucrou? Profitou a sua skinzinha no CSGOnet? Bota no bolso Eu podia ter tirado muito mais do que o meu saldo inicial hoje Quem quiser depositar aqui no CSGOnet Deposite usando o cupom lucro E participe do sorteio das 10 facas Baioneta Doppler Essa faca inclusive Que está no sorteio Ela é de vocês Vamos dar uma olhada nela Lá dentro Del Ruego Pelo menos torcer pela vinha com um float Bem foda Que daí vai ser a faca Tipo Mais desejada Caralho Tá bonita hein Linda hein Quem que é essa faquinha? É só ir lá no CSGOnet e usar o cupom lucro papito É só ir lá no CSGOnet e usar o cupom lucro papito Vocês acham que essa daqui vai ser a mais desejada? Deixa eu mostrar todas do sorteio pra vocês Tem essa Um Dois Três E quatro Se no final do mês eu não tiver lucrado todas as 10 que eu preciso lucrar Eu vou colocar essa no bololô Mas apenas se no final do mês eu não tiver lucrado as 10 Essa daqui é minha Ela é phase 2 Ela vale muito mais do que as outras Essa daqui eu uso É minha Se no final do mês eu não tiver pego as 10 Eu vou colocar essa daqui no sorteio pra vocês também E pra participar do sorteio vocês já sabem né É só ir lá no CSGOnet e usar o cupom lucro Que nome Nessa É Ela é minha mas esse nome não fui eu que coloquei não Porra de nome é esse mané Então meus lindos CSGO.net Cuponzinho Lucro 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 E corre pra participar do sorteio né Dessas 10 baionetas Doppler No valor de mais de 28 mil reais Porque só aquela faca que a gente pegou agora É muito mais cara do que as outras padrões que a gente tá pegando Então essa última que a gente pegou vale mais Então no final na hora que eu pegar as 10 Pode ser que esse valor aqui passe de 28 pra 30 31, 32, 35, 40 Sei lá né Porque todas as facas que eu pegar pode vir uma rubi Que vai pro sorteio Fechou? Vamos que vamos naquele pique CSGO.net Cupom lucro I was starving, now I'm eating to my belly To my belly I'm up now, fake it cold You need a heavy cold Scared to end up on a shirt before a centerfold Devil on my back Target on me deadly too Play for keys, don't tweet It's not peace, don't speak 24, no sleep This is real, no tweet Mighty bros for life Can't break this link Family on my side Baby, stay around me